Um carro novinho foi deixado numa avenida no centro de São Paulo com as portas destrancadas para quem quisesse entrar. Não era preciso deixar nenhuma garantia não, só ter carteira de habilitação e simplesmente sair dirigindo. Será que esse teste de confiança deu certo? O carro está lá, estacionado com as portas destrancadas e vidros abertos, pronto para dar a partida em um dos pontos mais movimentados da capital paulista. Muitas pessoas passam, parecem nem notar. Outras, estranho. É pegadinha isso? E é para refletir mesmo. A proposta desse carro é como nos test drives de concessionárias, a pessoa fazer um teste de direção. Só que aqui não é preciso levar acompanhante nem dar garantias de que vai voltar. A ação ganhou o nome de Trust Drive, em referência à palavra confiança em inglês. Qualquer pessoa habilitada pode pegar o carro e dar uma volta. Ao entrar no carro, a pessoa só precisa comprovar que tem habilitação, mas não precisa informar onde vai nem quando volta. Fernanda nunca tinha feito um teste de direção, muito menos vivido uma experiência como esta. E confessa que dirigiu até mais preocupada. Hoje aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa desconfiança muito grande, então você simplesmente entrar no carro e sair dirigindo muda bastante. O voto de confiança marcou o horário de almoço da Natália. Com certeza, a relação do ser humano tem que ser assim, de confiança.